Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal, tô aqui ó, vou entrar no meu dentista e já falo melhor com vocês. Então, gente, eu queria começar esse vídeo animada, mas eu não consigo, eu não tô, vocês sabem, né, e eu quero mudar de assunto, eu quero mudar de página, tô cansada desse tema, então, vamos fazer assim, esse vídeo vai ser saindo da bad, e eu recebi esse comentário aqui falando pra eu dar dicas de looks e tal, então hoje eu vou gravar um vídeo saindo da bad real, e já vou gravar umas diquinhas de looks, entendeu? Mas não sei se eu vou gravar um vídeo especial pra isso, vou pensar, e eu, ah, porque eu vou gravar já, ó, spoiler, daqui a um tempo, eu comprei umas coisas na Shein, vai chegar e eu vou gravar pra vocês, então, calma, vamos, vamos, um dia de cada vez. E aí hoje, eu vim aqui arrumar meus dentinhos, eu vou ficar bonita, vai aumentar a minha autoestima, aí hoje o meu cabeleireiro falou comigo, como eu sou cliente, eu sempre fui muito lá, mas eu parei de ir um pouco por causa dessa pandemia e tal, ele me deu uma escova de graça, aí eu marquei num horário sem ninguém, só com ele, e aí ele vai fazer meu cabelo, eu vou ficar bem mais feliz, com certeza, tô precisando, tô necessitando. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Voltando, então eu vou usar esse daqui. Esse sabonete que eu gosto aqui, que é de glicose da... Mas eu vou passar esse daqui também. Gente, aquele esfoliante que eu mostrei pra vocês de melão, comprem, comprem. Vou colocar uma fotinho dele aqui. Ele é muito cheiroso, muito gostoso, achei perfeito. E por enquanto eu vou acessar a máscara de um pouco. Queria falar pra vocês que eu tô sem autoestima nenhuma. Inclusive eu marquei minha otoplastia. Ó, eu tô segurando minha orelha aqui, ó. Nessa faixa. Porque eu não gosto da minha orelha. Porque ela é pra frente, né. Mas tá bom, isso é o de menos. Minha vida inteira vai assim. Aí, graças a Deus, agora eu vou conseguir fazer. Peraí. Acho que todo mundo se sente assim já na vida. Sabe? Não tem problema. Às vezes eu me sinto mal por me sentir mal. Mas eu acho que todo mundo se sente mal. É normal. A gente não é perfeita. Aqui nesse mundo ninguém é perfeito. Só todo mundo pra errar. Então, sei lá. Eu sei que eu tenho muito pra agradecer. Mas eu sei que eu tenho o direito de ficar triste por algumas coisas pessoais também. E eu quero sair dessa por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou passar uma hidroçante que vocês sabem que eu adoro. Da Johnson's que fica cheirosinho. Eu vou passar esse. E depois eu vou passar o do Dorante. Que é sem cheiro. Por cima. Vou usar esse anti-estrias aqui que eu ganhei. Na nossa graça. Lá na bunda. Mas tem cheiro. Pera. Porque eu não gosto de fazer que tem cheiro. Não. Não tem. Eu passo esse daqui. Porque eu acho que tá tudo muito repetitivo aqui, né gente? Mas tem alguma coisinha nova. Porque hoje tá completo. Tava sem um monte de coisa. Gente, tem que saber também essa aqui que eu nunca usei. Vocês já usaram? Eu vou usar esse trocinho aqui, ó. Segredo. No corpo é isso. Agora eu vou me trocar. Vou escolher uma roupa e já mais pra vocês. Hoje não é um dia bom para looks. Porque tá tudo pra lavar. Eu usei tudo de bom. Agora eu vou usar tudo feio. Então não ligue pro meu look, tá? Mas olha. Eu coloquei essa camisa. Ela é bem levinha assim, ó. Molinha. Da Forever 21. E eu coloquei ela pra dentro. Assim. Pra ficar mais casual. E esse shorts jeans aqui. Que amarra. Que eu acho que é da Renner. Se eu não me engano eu comprei correndo um dia que eu tava sem shorts no shopping. Quer dizer, eu tava com shorts, mas tava muito curto. Aí eu comprei esse. Pra trocar. Mas faz tempo já. Difícil, né? O de jeans. Mas eu amo combinar jeans com branco. Eu só combino jeans com branco. Nem mostrei meu cabelo, né? Tô com esse negócio aqui. Nem mostrei meu cabelo, né? Ele ficou assim. Ó. E é isso. Normal. Só que fica mais baixinho quando eu vou no cabelo aberto. Ele fica mais sentadinho. Por isso que eu gosto. Eu deixo nem no meio porque eu gosto de colocar pra cá e pra lá. Então. Aí eu vou dando mais volume. Mas por enquanto tá assim. Quieto. Agora eu vou tirando baixinho pra ver o que que vai dar. Mas eu sei que dá bom. É que eu tava sem cravo, gente. Esses dias minha pele tá ok. Porque. Eu não tô. Não tem nada interferindo. A minha alimentação não tá interferindo. Entendendo a minha pele. Porque eu não tô no meu direito. Então acaba que minha pele fica boa. Mas ó. Até que saiu bastante cravo. E não tava nada vizinho. Olha isso. Pera aí. Deixa eu focar. Pera aí. Olha isso. Saiu tudo isso. E olha que essa daqui é bem leve. Porque essa daqui é a branca. Tem a preta que é bem mais forte. Que essa daqui é por pele sensível. Mineral. 89 no meu rosto inteiro. Eu passo até a traseira nas costas. E eu já amo. Baby blur de sempre. Tô passando corretivo da MAC. Minha olheira. Bem pouco, gente. Minha pele. Não se tá precisando de muito corretivo. Então. A nossa senhora vai. Tá. Porque eu não tô dormindo bem. Passa aí o pó. Viver. Inclusive. Tira o exercício. A Bela troca de roupa aqui. Passa lá. Por dia. Você não cansa de trocar a roupa não, menininha? Não cansa de trocar a roupa? Eu canso. Cansa? Eu canso. Minha, eu não vou deixar que não vai. Vai, eu não vou deixar que não vai. Aí, eu tinha postado uma coisão no Instagram. Eu vou colocar aqui na descrição de novo pra vocês. Porque me ajudou muito quando tava mal. O pessoal. Qualquer problema que a pessoa tiver e ver esse vídeo. É do. Uma palavrinha do Padre Fabio de Melo. É muito. Tipo assim. Ajuda muito. Muito mesmo. Vai tá aqui na descrição, viu gente? Pra vocês botar pra cima também. Sair da bed. Minha pele tá pronta. Vou colocar esses cílios. Dois, três e vinhos. Eu troquei de roupa. Mais tarde eu vim falar com vocês. Bom. Eu dei uma enxada. Perceberam? Dei uma choradinha. Porque esse vai ser meu último vídeo falando sobre isso. Saindo da bed. Porque eu realmente vou sair da bed hoje. Senão não me chama bed. Eu sou e gosto de ser verdadeira sempre. Ainda mais com vocês. Às vezes eu falo muito mais do que eu poderia falar. E às vezes eu mesma me prejudico com as coisas que eu falo. Não existe caminho fácil. Não existe vencer sem lutar. Sabe? É o que o vídeo que eu comentei com vocês várias vezes. Que me ajuda. Do padre Flávio de Mello. Vou colocar aqui na descrição. Ele me muda na hora. Eu sinto uma paz. Eu sinto como se fosse um alívio. Sabe? Orar. Também me dá muito alívio. É a única coisa que eu recorro quando nada mais acerto. Nem remédio. Nem nada. Oração. Oração sempre funciona. A gente tem que ter conexão permanente com Deus. Sempre. Feliz ou triste. Eu sempre tenho. Sempre. Mas agora eu venho assim deixar mais em ênfase pra vocês. Como é importante, sabe? Nossa relação com Deus. É muito importante a gente ter fé. A gente ter força. Porque se a gente tá num caminho difícil. É porque a gente tá indo certo. Entendeu? Se tá fácil é porque... Entendeu? Se tá difícil é porque tá certo. Porque você vai chegar lá uma hora. Então você precisa ter fé. Você precisa ter força. Gente, a Bela tinha me chamado. Ai, eu tô com sono. Não consigo mais falar. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tô superada com os vídeos. São três horas da manhã. Tô superada com os vídeos. Tô superada com os vídeos. Tô superada com os vídeos. Obrigado.